Olá, vamos para o terceiro episódio da nossa série sobre aconselhamento bíblico e o tema desse episódio é cuidar de si. Calma que a gente já vai chegar na parte prática sobre o aconselhamento em si mesmo, mas eu gosto muito desse plano de fundo. Eu gosto muito de chamar o Espírito Santo para sondar a nossa motivação, a nossa base. Então esses três primeiros episódios nós estamos focando nisso, na motivação, na preparação de você, no seu cuidado como conselheiro. Então antes de cuidar, nós precisamos nos cuidar. Antes de ajudar o outro, a gente precisa se ajudar. Você já viu em algum filme, alguma série, aquelas cenas em que o avião entra em pane? Não sei nem se você já não passou de repente por algo assim, mas é muito comum a gente assistir e dar até um certo nervoso. A gente vê aquelas máscaras de oxigênio caindo e a instrução que é dada no áudio do avião é antes de você ajudar a pessoa do seu lado, coloque a máscara em você mesmo. Isso é um conselho tão óbvio, mas a pessoa que fica em pânico, muitas vezes ela pensa primeiro em ajudar o outro, às vezes a urgência do momento faz você cuidar, sei lá, do mais idoso, ou da criança, ou da pessoa que está necessitando mais e você esquece de olhar para si. Nós vivemos um tempo onde a gente assiste muita coisa dos outros, nas redes sociais, às vezes a demanda do dia a dia requer que você olhe muito mais para o outro do que para si. Quantos dias já se passaram, falo por mim mesma, sem que eu me olhasse no espelho, sem que eu parasse e pensasse o que eu preciso hoje. Porque muitas vezes a gente levanta da nossa cama e os afazeres nos engolem, né? Assim como Marta, nós entramos naquele modo produtivo, fazer, 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 servir, servir, servir e esquecemos de olhar para dentro. Então nesse episódio eu quero te levar a cuidar de si, a olhar para o que a Bíblia fala sobre esse cuidado prioritário de si mesmo. Cuidar de si mesmo primeiro, para depois cuidar do outro. Então já imaginou aí comigo essa cena de avião? Esse não é apenas um conselho das linhas aéreas, esse é um conselho bíblico também. E a gente tem um exemplo disso lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 16. Paulo diz assim para Timóteo, Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. De novo, o mesmo pensamento que a gente já falou que o pessoal das linhas aéreas dão. Cuide primeiro de você. Salve tanto a si mesmo, para depois poder salvar os outros. Cuide de você. Então cuidar de você mesmo, primeiro é permitir que a pessoa de Jesus Cristo pastoreie a sua alma. Primeiro nível de submissão do cristão. É se permitir ser soldado pela pessoa do Espírito Santo diariamente, quando algo subir demais para o seu coração, quando você perceber que as coisas estão difíceis, você precisa se submeter primeiro à pessoa do Espírito Santo. E segundo nível de submissão, é você se permitir ser vulnerável num relacionamento de liderança, de discipulado. Não sei como que é na sua igreja. Aqui no Alcance nós trabalhamos em discipulado, nós trabalhamos com aconselhamento também através de atendimentos pastorais. Então você não deve segurar a carga sozinho, crendo que, ah, não, se eu orei, se eu falei com Jesus, beleza, está suficiente. A palavra fala lá em Tiago, tem um texto que eu gosto muito, que diz assim, lá em Tiago 5,16, Esse finalzinho ali do versículo 16, tenho certeza que você já ouviu bastante, a oração do justo é eficaz. Mas olha o que ele fala antes, ele fala sobre esse recurso horizontal que eu e você podemos ter também. O recurso vertical, querido, que é você falar com Jesus, confessar para Jesus em oração, pedir perdão, ele serve para te perdoar. Esse texto de Tiago 5,16, ele não fala confessar os seus pecados uns aos outros para ser desperdoados, porque a outra pessoa não pode te perdoar. Ela não morreu por você, apenas Jesus pode. Então primeiro, o recurso vertical, onde você coloca o seu coração em submissão, você confessa o seu pecado e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e de toda injustiça. Mas nós precisamos desfrutar da plenitude do que o Evangelho oferece para nós, não para por aí. Esse texto também nos aconselha, confessar uns aos outros para serem curados. Eu gosto muito quando a Bíblia relata o termo de alguém que foi liberto do pecado como alguém que foi curado, porque é isso que acontece quando a gente pratica a confissão através de um relacionamento, de submissão de um discipulado. Quando a gente pratica a confissão, cada vez mais eu vou enfraquecendo aquele pecado. Quem confessa, eu gosto dessa frase, quem confessa tentação não confessa pecado. Quem confessa fraqueza confessa cada vez menos pecado, porque você está chamando a pessoa para andar junto contigo, para orar por você. E outra coisa muito importante que acontece quando nós confessamos os pecados uns aos outros para alguém da tua confiança, você tira o poder de acusação do inimigo. Enquanto aquilo está somente dentro de você, enquanto o pecado está oculto, não veio para a luz, o inimigo tem e muito para te acusar, para te tirar o foco, para fazer você retroceder na tua fé e estagnar ministerialmente, porque quando você tem esse pecado oculto, você não consegue fazer nada com sucesso. Porém, quando você vai, você confessa para esse líder, para esse discipulador, você tira o poder de acusação do inimigo, porque você traz para a luz. E quando você traz para a luz, você pode ser curado. Então, quem trabalha com aconselhamento, esse deve ser um recurso praticado e ensinado constantemente. Confessar a Deus e confessar ao outro. Não confie em um líder, alguém que queira te oferecer ajuda, se essa pessoa não está debaixo de alguém. Porque se alguém quer oferecer conselho para você e essa pessoa não sabe receber conselho, ela tem uma conduta duvidosa. Então, primeiro, nós precisamos aprender a receber conselho. Nós precisamos aprender a andar na luz, a sermos cuidados, para depois a gente poder efetivamente cuidar do outro. Eu lembro também de uma situação em que eu e meu esposo éramos líderes de célula e a gente ia receber naquela noite um casal na nossa casa e algumas horas antes de receber aquele casal, a gente teve uma briga catastrófica, uma discussão horrível. E no meio daquela discussão, a gente não sabia direito para onde que as coisas iam, mas a gente sabia que a gente precisava parar. E naquele mesmo momento, cancelar aquele discipulado porque nós não estávamos bem a ponto de receber alguém. A gente não pode viver de máscara. Então, naquele momento, a gente fez o que devia ser feito, a gente cancelar, jogamos para outro dia e aí pedimos ajuda para os nossos líderes. A gente precisa marcar um discipulado urgente, a gente precisa se realinhar. Então, apesar da boa intenção, que eu creio que existe no seu coração, de ajudar, de servir, você precisa constantemente, você é aconselhador. Parar um pouquinho, constantemente, diante do Senhor e sondar a tua vida com Ele, saber se está tudo na luz. Você não precisa estar perfeito para aconselhar alguém, mas você precisa estar bem. Cuide de si mesmo. Tem um texto de 1 Coríntios 9,27, que Paulo fala assim, sobre essa submissão. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É isso que o inimigo quer fazer, através desses pecados ocultos que a gente não confessa, através dessas coisas que a gente não leva para discipulado. Ele quer nos desqualificar. Então, se permita, meu irmão, ser cuidado, se permita ser vulnerável na presença primeiro de Cristo e a uma autoridade a quem você respeite, alguém que possa te acompanhar, alguém que você possa prestar contas. Aí sim, meu irmão, você vai ser um conselheiro efetivo e o seu ministério vai ser uma bênção e vai ajudar muitas pessoas. Deus abençoe.